Deixa eu ver o brugugui. Hum! Tá bom, né? Hum! Eu amo esse sabor. Aí eu vim pra cá, você gostou, né? Um brugugui. Minha paixão. Mas eu sou muito ruim pra comer qualquer coisa. Esse, esse, esse. Esse aqui eu vou provar. Aqui carne de poe com carne de peixe cru. Mas eu corro? Não, claro. Só que lá no Brasil a gente tem esses problemas também. Pelo menos a minha mãe diz isso, né? Porque eu não sei. Antes de eu vir pra Coreia, eu não consegui comer nenhum vegetal. Nenhum, nenhum. Eu não comeria isso. É porque eu acabei de comer o negócio do John também. Não comeria nada. Só que daí eu vim pra cá, eu comecei a aprender a gostar. Ainda estou no processo. Tô aprendendo. Tem que acostumar mais. Só que, por exemplo, até porque alguém não comeria isso. Nossa! Daí você podia ter ido, né? Fiquei até triste assim, triste. Ai, eu já comi muita comida coreana. E amo demais. Fico feliz que você tenha gostado, então. Ai, eu amei muito. Porque hoje foi o seu dia. Ai, foi. Tudo pra você. Obrigada pelo passeio. Tenadinha. Você é um amor de pessoalmente conhecer. Eu vou chorar. Você vai chorar de novo. Eu tô mais chorando. Eu acho que eu vou chorar. Eu vou chorar só. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Ai, não. É isso aí, eu acho que você não conhece porque eu tenho vontade de fazer isso. Eu vou chorar tão bem. O que é que é muito bom? Se alguém é muito bom, ele fica sozinha. Sim, sim. Oi gente, eu sou a Francine E eu amei passar essa temporada aqui na Coreia Eu espero voltar em breve Conhecer todo o pessoal E eu estou muito feliz de ter participado do programa Até breve E eu sou a Francine